Olá, o tráfico de pessoas é um problema que afeta vários países. Relatórios oficiais mostram que há mais de 2 milhões de vítimas traficadas no mundo. O Brasil também está mobilizado contra esse crime e faz parte da campanha Coração Azul das Nações Unidas. No NBR Entrevista, recebemos Paulo Abrão, secretário nacional de Justiça. Olá, secretário, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Só que agradeço. Bom, secretário, é um problema que atinge vários países. Qual é a situação aqui no Brasil? Nós acabamos de publicar um relatório que mostra um primeiro consolidado de estatísticas do Brasil a respeito desse crime. Como se sabe, nós ainda temos uma série de dificuldades para a identificação das vítimas. Não temos uma padronização na coleta de dados que está, pouco a pouco, sendo implementada pelos órgãos do sistema de justiça. Mas esse relatório, ele trouxe informações de uma base de dados ampla. Do Ministério Público, do Sistema de Justiça, do Ministério da Saúde, do Desenvolvimento Social, da Secretaria de Direitos Humanos, das Polícias Militares e Civis Estaduais, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Nós chegamos à conclusão de que nós temos tido uma crescente estatísticas em termos de denúncias. Isso é importante para nós, porque o tráfico de pessoas sempre se caracterizou como um crime de pouca visibilidade, onde as vítimas, de algum modo, têm um pouco de vergonha, sentem partícipes pelo estado de exploração ao qual elas foram submetidas. E esse resgate da confiança da sociedade, para que ela denuncie, e a partir daí, se inicie todo um ciclo que também envolva a abertura de inquéritos policiais, investigações, abertura de processos criminais, até chegarmos às sentenças e prisões dos responsáveis dessas organizações criminosas, ela é, evidentemente, um passo que depende desse gesto de coragem da própria vítima em denunciar. Quando a gente fala em tráfico de pessoas, a gente está falando em exploração sexual, adoção ilegal, trabalho escravo, é tudo isso que está envolvido? Todas as vezes que nós nos depararmos com uma situação de aliciamento, ou de falsas promessas, mediante coerção, ou mediante formas de violência, para fins de exploração sexual, trabalho escravo, remoção de órgãos, adoção internacional de crianças. E agora nós temos visto também casamento servil, promessas para meninos jogarem em times de futebol lá fora. Isso caracteriza o tráfico de pessoas, isso é o que está presente na Convenção de Palermo. Mas nem todas essas modalidades estão já inscritas na legislação nacional. E isso é um outro elemento dificultador, porque muitas vezes nós não temos o registro de todos os outros crimes, porque eles não têm enquadramento dentro da nossa legislação. Isso faz com que um outro dado que nós chegamos à conclusão é o de um afunilamento do sistema de justiça. Nós temos uma maior capacidade de identificação de vítimas, só que ele é bem maior do que a capacidade de abertura de investigações, que ainda temos um número menor de processos efetivamente abertos e de sentenças e, respectivamente, de presos. Porque o sistema de identificação de vítimas, que está localizado na rede de assistência social, no Ministério da Saúde e na rede nacional de núcleos e postos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, trabalha com esse conceito amplo, com todas essas modalidades de exploração. Enquanto que a nossa legislação penal, que indica para os órgãos de justiça o efetivo enquadramento em inquéritos e investigações, ela tem, portanto, uma quantidade limitada dessas modalidades previstas no Código Penal. E como é que se conserta isso a médio e curto prazo? Nós temos hoje, em tramitação no Congresso Nacional, uma proposta de lei geral sobre o tráfico de pessoas, que dará conta de todo esse fenômeno e, do mesmo modo, estabelecerá, como uma política permanente do Estado, aquilo que nós já temos feito ao longo do tempo. Mecanismos de prevenção, como a própria campanha Coração Azul, com amplas mobilizações, atividades de persecução penal, porque, afinal de contas, elas são importantes, mas, fundamentalmente, atividades de atendimento às vítimas. E esse atendimento tem que ser individualizado. Para isso, nós acionamos, por vezes, a rede de assistência social, acionamos serviços psicológicos, acionamos serviços jurídicos, porque cada vítima tem uma necessidade muito própria, uma particularidade, e aí toda a nossa rede de postos e núcleos está preparada para poder fazer esse atendimento. Qual é o perfil das vítimas do tráfico de pessoas? No Brasil, a maioria das vítimas são mulheres, 80% das vítimas são mulheres, entre 10 e 29 anos de idade, com baixa escolaridade, com baixa renda social, e, desse contingente, nós ainda temos 40% formado por crianças e adolescentes. Esse número já foi maior. Nós temos percebido uma redução no número de vítimas, crianças e adolescentes, mas ainda é muito alto, 40% dessas mulheres são crianças e adolescentes. Por isso que nós trabalhamos com algumas ações que são específicas para esse grupo social. Agora, qual é a orientação? Como não cair em armadilhas? O que leva essas pessoas a entrar nessa situação? É muito importante que, quando uma pessoa receber uma proposta de trabalho, seja para dentro do próprio Brasil, no caso do tráfico interno, ou para fora do Brasil, no tráfico internacional, que ela tome algumas precauções. Primeiro, informação. Procure saber quem é a pessoa que está oferecendo esse trabalho, se ele está parecendo uma oportunidade muito fora da realidade. Procure saber se outras pessoas já trabalharam, já tiveram experiências anteriores com esses mesmos empregadores, ou supostos empregadores. Sempre manter um canal de comunicação com a família. Nunca viajar sem manter um ponto focal de contato permanente. Nunca entregar seus documentos. Eles pertencem à própria pessoa, nunca disponibilizá-los. Então, são pequenos cuidados que são importantes para que a pessoa não caia numa rede de crime organizado no tráfico de pessoas. Lá fora, as vítimas podem buscar toda a nossa rede consular, que está capacitada e preparada para dar atenção a ela. E no Brasil, elas podem buscar qualquer uma das nossas unidades nas delegacias da Polícia Federal, na Defensoria Pública da União, podem fazer denúncias pelo DISC-100 e pelo DISC-180, e também buscar os nossos postos e núcleos que já estão instalados em 16 estados brasileiros. A partir de que momento, familiares, enfim, das vítimas, elas podem entrar em contato, pedir socorro? A partir do momento em que ela tiver condições para isso. Muitas pessoas vivem sob um sistema de controle da sua liberdade. E, portanto, elas não têm as condições objetivas para denunciar. Mas no momento em que ela tiver essa oportunidade, ela deve buscar as autoridades. O Estado brasileiro nunca esteve tão preparado para enfrentamento desse crime e nunca esteve com tanta capacidade de acionamento de uma rede de apoio que dará toda a proteção para essa pessoa. E é preciso que as pessoas confiem nessas instituições para que, a partir daí, nós tenhamos cada vez mais êxito no enfrentamento a esse crime, que, no fundo, é um crime que procura mercantilizar a vida, objetificar a pessoa humana, e é contra esse tipo de atuação que nós estamos lutando. Secretário, vamos falar um pouquinho da campanha Coração Azul, que é uma campanha das Nações Unidas e que o Brasil também faz parte. Quais são as principais ações? Nós temos uma simbologia, que é a do Coração Azul, que estabelece uma padronização de identificação visual no mundo inteiro. A ideia é de que as pessoas possam, ao andar pelo mundo, saber quais são os locais de proteção, quais são os locais de atendimento. A campanha Coração Azul já está em vários países. Aqui no Brasil, ela já fez parte de campanhas na televisão, de campanhas nas redes sociais, semanas de mobilização que são feitas uma vez ao ano, com a perspectiva de tirar dúvida das pessoas, nas ruas, nas escolas, por uma ampla mobilização, inclusive dos movimentos sociais de direitos humanos. Nós temos tido um resultado ótimo, desde que a campanha foi implementada, há um pouco mais de um ano atrás, nós tivemos o dobro de denúncia pelos nossos canais formais de comunicação. Acontece uma semana de mobilização, mas esse trabalho é permanente, né? O trabalho da campanha, a campanha por si, ela é permanente, o trabalho de atendimento é permanente, a campanha, ela tem como objetivo, durante um determinado momento, mobilizar um conjunto de pessoas para que elas tenham um engajamento maior em torno desse tema. Agora, secretário, o senhor citou no caso do Brasil, problemas aí na legislação penal, né? Esse é o maior dificultador, o maior entrave ao enfrentamento desse crime aqui no Brasil, na sua avaliação? Sem dúvida, o arcabouço legislativo, ele é um desafio para todos nós, porque uma legislação moderna, uma legislação atualizada, ela sempre instrumentaliza o sistema de justiça para fazer o enfrentamento ao crime de um modo mais eficaz. Mas nós também precisamos ampliar a nossa cooperação jurídica internacional, os nossos acordos bilaterais e multilaterais com outros países, porque esse crime é um crime que tem uma característica transnacional na sua feição do tráfico internacional. Então, nós temos que ter acordos firmados com os países para que haja, um, comunicabilidade de informações, intercâmbio entre as nossas polícias, colaboração nas nossas fronteiras, trabalho de cooperação jurídica para oitiva de testemunhas ou persecução de pessoas que foram identificadas como aliciadores que estejam em outros países e o próprio trabalho de apoio e atendimento às vítimas. Nesse último período, nós conseguimos participar ativamente da elaboração do Plano de Ação Global pela ONU, realizamos um plano no âmbito do Mercosul e Estados Associados, participamos ativamente da elaboração do Plano contra o Tráfico de Pessoas entre os países de língua portuguesa e outro especificamente no hemisfério das Américas por meio da OEA. Ou seja, nós estamos cada vez mais com um trabalho de profunda aproximação com essas outras autoridades centrais em tráfico de pessoas de outros países e o Brasil acaba de ser escolhido para sediar, no final do ano, um encontro das altas autoridades sobre tráfico de pessoas para conhecer melhor a nossa experiência. E esse encontro, ele apontará a formação de um plano que possa ser utilizado como referência por todos esses países. É possível acabar com o tráfico de pessoas? É possível desde que nós façamos cada vez mais um trabalho de conscientização de que os seres humanos não são mercadoria, de que liberdade não se vende, que dignidade não se compra e de que nós temos que defender os direitos humanos como a base da nossa democracia. Se nós tivermos esse respeito cada vez mais consolidado, se as pessoas perceberem que nós temos limites éticos na instrumentalização da vida do outro, nós conseguiremos culturalmente acabar com o machismo, que é uma forma de exploração das mulheres, acabar com a homofobia, que é uma forma de discriminação dos meninos que muitas vezes saem de casa e ficam mais fragilizados para essas redes de aliciamento lá fora. Então, essa consciência, ela é, portanto, talvez o nosso principal desafio e, ao mesmo tempo, a nossa principal animação em levar adiante esse trabalho. E só para reforçar, diante de uma situação como essa, o importante é fazer a denúncia. Fazer a denúncia pelos nossos canais formais, DISC-100, DISC-180, prioritariamente. Tá certo, então, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Sou eu que agradeço. Muito obrigado também. Obrigada mais uma vez. Outras informações, então, na página da campanha Coração Azul. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.